Agora eu vou falar do mundo virtual, que traz inúmeras possibilidades. E a última tendência é desenvolver uma ideia e ganhar dinheiro através da internet. Vamos conferir como. Rafael Gomes, idealizador dessa... Vamos dizer uma tendência, né? Porque agora praticamente quase tudo virtual. Sem print, por favor, como foi que começou? Na verdade, eu já tinha tido a ideia faz um tempo. E em janeiro desse ano, junto com os dois amigos, o Bruno e o João Neto, a gente sentou e, sei lá, eles meio que me instigaram. Ah, vamos fazer a loja, vamos colocar pra frente e tal. E, sei lá, eu resolvi ver o que é que dava, assim, sabe? Então foi super rápido. E uma semana eu tava bolando o nome, na outra o site já tava no ar, e no outro já tava vendendo e foi mesmo... As coisas tão indo bem rápido, assim, mais ou menos isso. Explica um pouquinho o nome de onde surgiu. Ah, o nome, na verdade, é uma brincadeira com duas coisas, assim. Porque existe uma mania que as pessoas têm de... Na internet, a questão de arte é super fácil, né? Você pode não ter criado, mas se você der um print, botar um print no computador, você consegue copiar aquilo ali dele. Então é meio que uma brincadeira em cima disso, de você não ter que dar o print. É melhor você comprar a peça e valorizar quem tá criando, né? O artista. E ter aquela peça física mesmo em casa, bonitinha e tudo mais. E também, muito na brincadeira do... Aqui em Fortaleza tem alguns cartazes que ela mais amou por favor. Então foi meio que uma brincadeira também, um trocadilho em cima dessa... Desses cartazes que tem pela cidade, assim. Então são produtos altamente personalizados, né? Que vêm com a cara da pessoa que tá pedindo. É mais o estilo do comprador, na verdade. Assim, a gente tem um foco que é... Vários tem marcas, seriados, filmes, games, cultura nerd. Então, é... A pessoa que vai lá na Serpente comprar, ela já vai bem focada no tipo de produto que ela tá querendo, entendeu? Então é... Ou é aquele cara que gosta muito de, sei lá, do Walking Dead, o seriado. Então ele tá procurando algum quadro ou almofada que seja do seriado. Ou o cara que é viciado no Super Mario, do Nintendo, e que até hoje, sei lá, joga videogame e ele tá querendo um quadro de videogame. Então é mais ou menos nesse sentido, assim, os produtos da loja, sabe? Das três pessoas que participam, como é a divisão de tarefas? Como foi que vocês montaram? Eu cuido da parte de criação, tá toda na minha mão. O Bruno, ele cuida mais da parte do atendimento, a questão de fornecedores também, que sempre entram em contato. E o João Neto é o programador. Qualquer tipo de atualização a gente precisa do site, de... Mas a parte mesmo de tecnologia no site é o João Neto que cuida. A gente só pede o auxílio dele e ele vai lá e faz o que ele tem pra fazer lá, na verdade. E os pedidos, os produtos, são feitos pela internet ou tem um contato por telefone? 95% é tudo pela internet, assim. Tá tendo muito o feeling de amigo que passa pra amigo, que passa pra outro amigo, né? Ultimamente, assim, mas acho que 95% é todo online, assim, as compras. E a loja meio que já ganhou uma certa credibilidade, as compras já estão vindo bem mais de fora do estado do que daqui de Fortaleza, assim. Os pedidos podem ser feitos tanto na... Podem ser comprados pela loja mesmo, virtual, ou pela fanpage mesmo. As pessoas entram e contam pela fanpage, olha, eu queria comprar produto tal, mas eu não quero comprar, não tenho cartão de crédito, eu posso comprar por, sei lá, por transferência bancária ou outro tipo de pagamento, a gente entra em contato e tenta ver uma maneira, assim. E planejamento pro futuro? O que será sem print, por favor, daqui a, por exemplo, dois anos? O que você planeja? A questão de loja virtual ainda assusta um pouco as pessoas. Às vezes você não quer, sei lá, colocar o seu cartão de crédito, não sai, você não confia, se você nunca comprou lá, você não sabe. Então, eu acho que a loja física facilita muito a questão da pessoa ter o produto lá fácil, dela pegar, ela sentir, ah, eu vou comprar esse produto, eu vou levar pra casa. A questão também de ter que ir pelos correios e esperar aquele prazo, até o correio entregar na sua casa dificulta um pouco. Então, eu acho que o objetivo maior é ter a loja física. E até lá, a gente tentar conseguir levar a loja ao maior número de pessoas possível, e na internet, a gente tá tendo alguns retornos muito bacanas com relação a algumas ações que a gente tem feito, sabe? Então, eu acredito que a tendência agora é só crescer cada vez mais, assim. O link é www.semprint.com.br e também pode ser feito pela fanpage, que é facebook.com.br É isso aí, esse é o nosso quadro vocações. E eu tenho certeza que você vai encontrar a sua se ainda não encontrou. É só puxar aí pela memória, tentar de um lado, tentar do outro, você vai encontrar a sua vocação também. E também.